Oi pessoal, voltei. Muita coisa aconteceu ano passado, eu dei uma paradinha por aqui com os vídeos e com tudo que eu vinha postando, mas agora voltei, tô retomando. Ano passado eu me casei, me formei, inclusive me casei com aquele meu namorado famoso, né, do vídeo do chá, que é um dos vídeos mais famosos aqui do canal, então todo mundo deve conhecer ele. Então eu fiquei muito tempo montando a casa, né, a gente montou nossa primeira casinha, mas agora eu tô de volta e quando eu comecei esse canal, eu comecei bem lá na pandemia, que a minha ideia era poder ajudar todo mundo, todo mundo que tivesse dúvidas, porque eu sei que muita gente tem dúvidas sobre alimentação, sobre nutrição, então a minha ideia sempre foi ajudar mesmo. Então eu quero saber de vocês o que vocês querem ver aqui no canal, comentem aqui temas, dúvidas, tudo que vocês querem saber, que eu vou trazer de vídeo pra vocês, tá bom? E de bônus, com a minha volta, eu trouxe uma receitinha de drink sem álcool pra gente tomar esses dias calorentos que tem feito aqui no Rio. Então, muito obrigada a todos que estão chegando, tem muita gente nova por aqui, muito obrigada a todos que continuaram e estamos aí. Curte, comenta, se inscreve aqui no canal e fique aqui com a gente que vai ter muita novidade. Um beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus